Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou Tássia Reis e hoje iremos aprender muito sobre os biomas brasileiros. Como podemos observar neste mapa, o Brasil, por ser muito extenso, irá apresentar grande diversidade natural. Por isso, iremos encontrar vários biomas que são a Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Campos, Mata de Araucárias, Mata dos Cocais, Pantanal e os Mangues. A Amazônia corresponde ao maior bioma brasileiro, localizado principalmente na região norte do país. É conhecido como sendo a maior floresta equatorial do mundo, já que está situada especialmente na região da linha do Equador. No entanto, essa floresta não está presente apenas no Brasil, mas em diversos outros países vizinhos, como é verificado no mapa. Porém, a maior parcela do bioma está no Brasil, a qual chamamos de Amazônia Legal, ou seja, está sob domínio do governo brasileiro. O clima desse bioma é o equatorial, caracterizado por muitas chuvas e temperaturas altas. Portanto, é um clima quente e úmido. Como chove muito, automaticamente haverá imensos rios nessa região, constituindo a principal via de transporte para a população. Lembrando que a Bacia Amazônica é a maior do país e apresenta a maior quantidade de água doce do mundo. Ainda em decorrência do clima, o solo presente nesta floresta será bastante profundo, pois a água é o principal agente de desgaste das rochas. No entanto, ao contrário do que muitos pensam, o solo da Amazônia é pobre em nutrientes e só consegue sustentar uma floresta tão gigante por conta dela mesma. Ou seja, a própria matéria orgânica que a floresta produz é o que viabiliza sua existência. A vegetação deste bioma é heterogênea, apresentando uma grande diversidade de espécies, tanto que só de árvores já foram catalogadas mais de 16 mil. É uma floresta densa, sendo formada por uma mata fechada e latifoliada, ou seja, árvores com folhas largas e grandes. Infelizmente, vem sendo bastante desmatada em razão do avanço da produção de soja e da criação de gado. Além disto, diversos projetos para a construção de hidrelétricas ameaçam o equilíbrio deste bioma. Mesmo não sendo o pulmão do mundo, essa floresta é responsável pela formação das massas de ar que auxiliam na formação de chuvas no Brasil e em outras partes do planeta. A Caatinga, localizada no sertão nordestino, está sob influência do clima tropical semiárido, que é o clima mais seco do país, com chuvas escassas e irregulares. E por que este clima é tão seco? Por conta da interferência do relevo. Ou seja, o planalto da Borborema, que chega a mil metros de altitude, impede a passagem das massas de ar carregadas de umidade, fazendo com que ocorra chuvas de montanha. Assim, as áreas mais distantes do planalto não recebem chuvas. Por conta disto, a maioria dos rios são temporários, ou melhor, secam no período de estiagem. Entre os rios perenes, ou seja, aqueles que não secam, destacam-se o rio São Francisco e o rio Parnaíba. Ainda em decorrência dessa falta de chuvas, os solos são rasos e pedregosos, porém são ricos em minérios e com um manejo adequado, mostra-se bastante produtivo para o plantio. A vegetação típica da Caatinga é formada por plantas xerófilas, adaptadas à carência de chuvas. São espaçadas e compostas por árvores de pequeno e médio porte. Os principais impactos causados a este bioma é a criação de bovinos e caprinos, provocando a compactação do solo, a retirada da vegetação para usá-la como carvão vegetal e a drenagem e irrigação realizadas sem critérios, promovendo a salinização do solo. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, localizado principalmente na região centro-oeste. Apresenta um clima tropical semiúmido, com inverno seco e verão chuvoso. A hidrografia é bastante diversificada, por estar localizada em território planáutico, que acaba sendo uma área doadora de água, onde ocorre a nascente de inúmeros rios. Podemos destacar algumas bacias hidrográficas muito importantes, como a do Tocantins, Araguaia, a de São Francisco, a do Paraná e a do Paraguai. Os solos dessa região são profundos, porém são ácidos. Desta forma, para que ocorra as plantações, são necessárias correções para torná-lo produtivo. A vegetação é muito diversificada e sua fisionomia muda muito. Ora mostra-se mais densa, como uma floresta, ora mais espaçada, com a presença de árvores de pequeno e médio porte, com troncos retorcidos e a presença de graminhas. Por conta do agronegócio, o plantio da monocultura de soja para exportação e a criação de gado de modo extensivo, vem ocasionando o desmatamento do bioma, que junto com a floresta amazônica, são os biomas, que mais sofrem as consequências do desmatamento no país. O Pantanal, por sua vez, localizado no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, apresenta o mesmo clima do cerrado, o tropical semiúmido. No entanto, por estar localizado em uma vasta planície, sofre constantes alacamentos na época das cheias no verão. Por isso, o nome Pantanal. Como este bioma constitui um conjunto de vegetação única, assemelhando-se a um complexo conjunto de vegetação e fauna que mescla características de diversos outros biomas, é considerado patrimônio natural da humanidade. Porém, mesmo assim, a caça e pesca predatória, a agropecuária e a extração mineral, vem contribuindo para a erosão e contaminação dos rios e do solo. A Mata Atlântica estende-se por áreas próximas ao litoral do Rio Grande do Norte ao sul do Brasil. Apresenta uma imensa biodiversidade, maior até mesmo do que a Amazônia, quando comparamos a diversidade por quilômetro quadrado. Infelizmente, atualmente estima-se que restam apenas 5 a 7% da mata original. E por que esse bioma foi tão devastado assim? Bem, desde o início da colonização, iniciou-se a extração do pau-brasil e a plantação da cana-de-açúcar. Toda a ocupação, a princípio, se deu nessa área. Com o passar dos anos, a criação de infraestrutura e a industrialização e urbanização foram concentradas nessa área, que hoje abriga as maiores cidades do país e, consequentemente, a maior parcela da população do Brasil. Por estar próximo ao Oceano Atlântico, possui o clima tropical atlântico, quente e chuvoso. Esse bioma é muito parecido com a floresta amazônica. Em alguns casos, só é possível diferenciá-los observando o relevo onde estão inseridos. A mata atlântica ocupa, normalmente, áreas planáuticas, com um relevo bastante ondulado. Por isso, muitas vezes, esse bioma também é chamado de mares de morro. Já a floresta amazônica se encontra em uma planície circundada por grandes rios em seu entorno. A mata de araucárias localiza-se nos estados da região sul do Brasil. Apresenta uma vegetação espaçada com árvores de grande porte, sendo a espécie principal o pinheiro do Paraná. Aquele tipo de árvore que você conhece muito bem, pois parece com a árvore de Natal. Essa vegetação é acícola e folheada, ou seja, possui folhas estreitas como agulhas. Esse bioma está sob influência do clima subtropical, que é o mais frio do país. Esta mata já foi amplamente devastada, restando cerca de 5% de sua área original. Além do avanço da agropecuária, a retirada das árvores para a produção de papéis imóveis vem colaborando para a sua destruição. Ainda sob influência do clima subtropical, temos o bioma campos sulinos, pradarias ou pampas gaúchos. Ou seja, todos esses termos significam a mesma coisa. Os pampas estão localizados no estado do Rio Grande do Sul. Essa formação vegetal é caracterizada por uma cobertura formada por herbáceas, vegetação de pequeno porte, espalhadas por um relevo plano e levemente ondulado. Por conta disto, é um bioma muito utilizado como pastagens naturais para a criação de gado e ovelhas, e também na produção agrícola. Essas atividades vêm contribuindo para o desmatamento da região. A Mata dos Cocais é um bioma de transição, pois está entre a Caatinga, o Cerrado e a Floresta Amazônica. Localiza-se principalmente no Meio Norte, nos estados do Piauí e Maranhão. Apresenta uma vegetação formada predominantemente por palmeiras, onde duas espécies destacam-se, a carnaúba e o babassu, utilizadas como matéria-prima na produção de diversos produtos. Como este bioma situa-se entre o clima equatorial da Amazônia e o clima semiárido da Caatinga, sua porção oeste é mais úmida e, à medida que avançamos para o leste, torna-se mais seco. O avanço da agropecuária ameaça seriamente este bioma e o modo de vida das pessoas que trabalham com a extração vegetal. O mangue é um bioma de transição entre os biomas terrestres e marinhos. É um ambiente onde a água dos rios se encontra com a água do mar, na subida das marés. Existem nessas áreas uma infinidade de peixes, caranguejos, entre outros. Possui grande importância natural enquanto agente de equilíbrio da manutenção de espécies marinhas, já que são berçários naturais, bem como grande relevância social, pois muitos pescadores vivem dos recursos dos manguezais. Contudo, este bioma vem sendo negligenciado, já que muitas prefeituras constroem aterros sanitários ou até mesmo lixões nessas áreas, além do lançamento dos esgotos sem nenhum tratamento que ameaçam o equilíbrio ambiental, não só dessas áreas, mas até mesmo dos ecossistemas marinhos. Espero que tenham compreendido o assunto e até a próxima. Tchau, tchau!